Oi gente, é um prazer encontrar todo mundo aqui na República Agro mais uma vez e para uma conversa interessante hoje. Vou conversar hoje com a professora Amanda Bondinho, que é professora de Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte e trabalha em várias áreas de ação ligadas a esse tema de Química, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Ela inclusive é hoje perita junto ao Ministério Público do Rio Grande do Norte em termos de gás e química ambiental. Então é uma conversa diferente, vai valer a pena. Professora Amanda, bem-vinda à República Agro. Obrigada aí pelo convite, Roberto. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Amanda, você coordena uma instituição que tem um nome cumprido e complicado, que eu vou até ler aqui, ó. A professora Amanda é coordenadora da Rede Brasileira de Bioquirosene e Hidrocarbonetos Sustentáveis para Aviação. R, B, Q, A, V. É um baita nome cumprido. Então, uma instituição que tem muita responsabilidade e muita coisa para fazer. Professora, vamos começar um pouquinho com uma ideia geral, a sua visão e uma ideia geral de como é que a transição energética de uma direção para uma economia verde, sobretudo a energia, que será um tema muito forte, mais uma vez, na COP30, no ano que vem, no Belém do Pará, como é que os hidrocarbonetos, os combustíveis de origem agrícola podem contribuir com esse processo? A gente está emitindo CO2 constantemente, através da queima de combustíveis fósseis, e porque o transporte é um foco principal, porque, na verdade, ele está com mais de 50% responsável pelas emissões. O segundo é a indústria. Então, a indústria também é uma grande emissora do setor de carbono. Então, nesse sentido, a gente, de fato, precisa trabalhar a mitigação de emissões de CO2 nos transportes. O Brasil está no papel aí, vamos dizer assim, na vanguarda. A gente faz, dos combustíveis líquidos, a gente já mitiga cerca de 50%, diferente do resto do mundo, que está em torno de 15%. Então, assim, o nosso papel aí com o álcool, com o biodiesel, a gente já faz um papel bastante interessante, né? Nesse sentido de mitigação de emissões. No entanto, a gente tem muito a trabalhar na parte de combustíveis, de aviação e no marítimo. São dois modais que realmente é complicado, é mais difícil essa transição energética, porque a gente está mais distante da solução do elétrico, né? Diferente da mobilidade urbana, que a gente já tem um elétrico ajudando, além do etanol e do biodiesel. Então, de fato, esses dois modais, ele tem características específicas que fica mais difícil descarbonizar, né? A gente só muda a infraestrutura desses transportes a cada 25 anos. Então, de fato, quando a gente desenvolve uma tecnologia, ela só está apta a lei com 25 anos, né? Diferente dos carros, que está em 10 anos, a gente vende a tecnologia, geralmente a frota troca aí com 10 anos. Agora, em termos de diferença entre biocombustíveis e combustíveis fósseis, a coisa é mais impressionante. No caso do etanol de cana, a emissão de carbono é 10% de gasolina. Então, é impressionante, 11%. O biodiesel é 20% sobre o diesel convencional. Então, de fato, a contribuição brasileira é notável. Eu tenho ouvido também, professora, certas autoridades da área automobilística, dizerem que o carro elétrico, no Brasil, não tem a chance. Será sempre o carro combustível. Agora, no tema da aviação, muito mais complexo, como a senhora está dizendo aí, e na navegação também. Bem, na sua visão, há uma chance do biocombustível ter um papel realmente relevante? A produção mundial, terá que ser muito maior do que é hoje, de biocombustíveis? Tem uma chance mesmo? Esse tema merece ser estimulado? Vamos lá. O fóssil, ele sempre vai existir. A gente vai mitigar. A indústria do petróleo, ela é muito forte. E ela não só faz produtos energéticos. A gente está, lógico, acostumado com o principal produto dela, que é o produto energético. Mas a roupa que a gente utiliza vem do petróleo, as cadeiras, plásticos e etc. São todos petróleos. Quando eu comecei a estudar petróleo, isso faz algum tempo já, a gente dizia que 10% era produtos não energéticos. Hoje em dia, já cerca de 20, quase 20% são produtos não energéticos, entre eles solventes e 80% é produto energético. Então, na verdade, isso faz parte de uma transição, de uma mudança de uma indústria. E, de fato, a gente sempre vai precisar de energia. A disponibilidade de energia é um fator crucial para o desenvolvimento nosso. Então, se o país tem disponibilidade de energia, é um dos itens base para ele continuar, vamos dizer assim, desenvolvendo. Então, a gente precisa de disponibilidade de energia. Esse é um ponto crucial. E a energia, se ela for renovável, ela não causa os impactos ambientais. Quando eu disse que o etanol mentiga aí, cerca de 90% de emissões, na verdade, ele, no combustível, no motor de combustão, ele emite, só que quando ele é produzido, ele capta esse CO2. Então, nesse ciclo do carbono, ele se torna renovável. Então, nesse sentido, é que, no caso, faz a questão de trocar esse combustível. Já nos carros elétricos, a gente tem que ter cuidado com a fonte da energia elétrica. Então, se a fonte de energia elétrica, ela é solar ou eólica, como está crescendo no Brasil, estou no Rio Grande do Norte, e o Rio Grande do Norte, hoje, ele é autossuficiente de energia em eólica e solar. Então, a gente já está com cerca de 98% de nossa energia eólica e solar. Então, o caso da Bahia, que está crescendo muito, do Rio Grande do Norte, o carro elétrico, de fato, faz um pouco mais de sentido do que você queimar em uma termoelétrica os carros e, vamos dizer assim, usar essa energia. Estaria usando fóssil da mesma forma, porque você está, a diferença é que você está queimando no seu carro, você está queimando em uma termoelétrica. No caso da aviação, existe uma questão específica, que é exatamente da infraestrutura dos aviões, que não se trocam assim facilmente, e nesse sentido, a gente precisa que esse combustível seja um combustível líquido, de alta densidade energética, e que seja idêntico ao fóssil. Então, isso é um desafio tecnológico, que é você produzir um combustível idêntico ao fóssil, vindo de um carbono que é renovável, ou seja, de uma origem renovável. Então, esse é o nosso desafio e, no caso da aviação, diz que a gente só consegue mitigar 100% das emissões, 80% só com a troca de combustíveis e os demais a gente consegue mitigar com melhorias, melhorias de rota, melhorias da aeronave em si. As aeronaves novas hoje estão saindo 15% mais econômicas do que as antigas, só que a gente utiliza, realmente, aviões de 20, 25 anos. Ou seja, o biocombustível para aviação não é o mesmo biocombustível para carro, caminhão ou trator. Tem que mudar um pouco o álcool. Como é que é a diferença, professora? Então, nesse sentido, para a gente conseguir esse combustível idêntico ao fóssil e de uma origem de carbono renovável, a gente vai usar algumas matérias-primas e vai precisar de uma biorefinaria. A gente vai precisar, sim, de uma biorefinaria, de um processo semelhante à indústria do petróleo, que é o hidroprocessamento, ou uma oligomerização, ou uma catálise hidrotermólise, dependendo da biomassa, para obter esse combustível. Nesse sentido, a gente tem um desafio e uma oportunidade. A gente tem o desafio de implementar essa nova tecnologia, essa nova indústria, mas a gente tem a oportunidade de beneficiar várias biomassas disponíveis no Brasil e em diversas regiões. A gente tem rota que vai utilizar como feedstock o óleo, rota que a gente vai usar o etanol como feedstock, rota que a gente vai utilizar microalgas como feedstock e até mesmo lignocelulose, que pode ser de poda de árvore ou até mesmo resíduos agrícolas ou resíduos urbanos. Então, a gente tem uma oportunidade enorme de obter combustíveis líquidos a partir de biomassa de baixo valor agregado. A gente pode, por exemplo, para você ter ideia, fazer o biogás vindo de resíduos sólidos ou de resíduos agrícolas, em que a gente já está se tornando uma realidade no Brasil, as unidades de biogás estão crescendo. Além de você obter o biometano, em que se substitui o GLP, que pode ser uma solução para a indústria, há sim uma rota, em que trova nesse gás um combustível líquido de alta densidade, que pode ser utilizado em aviões ou em ônibus. No mesmo processo, você obtém o biocerosene de aviação sustentável e também obtém o diesel verde. Agora, professora, vou ter que fazer um pequeno intervalo aqui agora, mas na volta eu estou entendendo o que eu estava dizendo, diferenças de matérias-primas, diferentes fórmulas de trabalho nesse processo todo, isso significa muito a pesquisa ainda. Então, quando a gente voltar, vou perguntar para a senhora o seguinte, quanto tempo falta para a gente ter a tecnologia definida em relação a matérias-primas, etc. E segundo, o Brasil tem um papel relevante de jogar nisso, fala um pouco mais sobre isso, na volta. Combinado? A gente volta já já. Combinado. Oi gente, do República Águas de hoje, vou estar com a professora Amanda Gondim, que tem um papel impressionante em todo o processo de mudança de biocarbonetos para aviação, para marinha, para ônibus, usando matérias de origem agrícola. Basicamente, como nós já temos o etanol na cana, como nós já temos o biodiesel de soja, o de sebo bovino e de outras matérias-primas, isso é uma esperança enorme para o Brasil. Na primeira parte, ela deu uma visão geral desse processo todo, mostrando a dificuldade que essa coisa tem por causa do prazo longo que tem que esperar. Professora, vou falar um pouquinho sobre isso. Eu compreendi pela primeira parte que as matérias-primas são as mais variadas, portanto, também a tecnologia e os processos são os mais variados. A pergunta para a senhora é o seguinte, quanto tempo demora para a gente ter a questão técnica determinada resolvida para ir para a produção depois, que é o segundo ponto? Sim, vamos lá. A gente tem rotas para biomassas distintas e a gente tem que olhar, porque o Brasil tem um tamanho continental, então não vai ser todas as rotas para lugares distintos. Vamos lá, no Nordeste e no Sudeste se produz muito álcool. Talvez a rota do álcool seja uma rota interessante. Um fato crucial e que eu quero deixar marcado aqui é que o Brasil tem muita disponibilidade de biomassa. A gente exporta biomassa. Então, exporta soja, exporta o etanol, então a gente tem uma disponibilidade de biomassa muito grande e isso é o diferencial do Brasil com relação ao mundo. Se você perguntar se a gente tem uma biorefinaria funcionando, não. Certo? Mas no mundo tem já. E eles não têm matéria-prima. Eles estão ligando para o Brasil atrás de matéria-prima. E aí a gente precisa, como país, decidir se a gente vai ser um fornecedor de commodities dessas biomassas ou se a gente vai produzir combustíveis sustentáveis e viabilizar isso não só para o Brasil, mas para o mundo. Então, isso é uma oportunidade de a gente industrializar mais um país, de a gente criar emprego e de ser mais sustentável e ajudar o mundo nesse sentido. de produzir uma energia sustentável. Pois é. Eu entendi perfeitamente. Você deu um tempo que armaram uma estrutura industrial para esse processo todo. Isso. E tem sua PL. O PL, né? O PL combustível. Agora, nós temos esse potencial todo do Brasil, que inclusive foi tratado de alguma forma na nova lei do combustível do futuro, que olha muito a questão energética, biológica. Pergunto para a senhora, essa lei abre um espaço para essa discussão? Abre um espaço para a gente pensar na biorefinaria brasileira? É muito melhor exportar combustível do que exportar matéria-prima, agregar valor e gerar emprego dentro. Essa nova lei é importante para nós. Abre esse espaço? Então, uma lei é extremamente importante porque a gente tem um modelo de incentivo de renovável no Brasil que é mandatório. Ou seja, a gente, por legislação, por lei, obriga que toda gasolina tenha 27% de álcool. Que o biodiesel, obrigatoriamente, tenha 14% de biodiesel. Então, o nosso modelo é mandatório de incentivo a isso. Então, essa indústria cresce conforme a lei aumenta esse percentual. Principalmente o biodiesel, que a gente não há exportação de biodiesel no Brasil. O etanol ainda, se não for absorvido no mercado interno, tem um mercado externo que compra etanol. Mas, de fato, o nosso modelo é mandatório. Como o nosso modelo é mandatório, a gente precisa, de fato, de marcos regulatórios e de mandatos para esses outros combustíveis. E o PL veio exatamente para fazer um mandatório para o SAF, que é o combustível sustentável de aviação, a gente chama internacionalmente de SAF. E para o diesel verde, muito mais conhecido como HVO, mas HVO é um dos processos. É o processo de hidroprocessamento de óleos vegetais. Mas, também veio com esse mandatório do HVO, essa PL, para definir esse aumento, esse uso de HVO. A PL também colocou a participação do biometano, bem como o aumento do etanol e bem como o aumento do biodiesel na participação. Esse é o nosso modelo, diferente da Europa, que é punitivo, ou seja, se você não faz o renovável, você tem uma punição, diferente dos Estados Unidos, que ele impulsiona essa indústria, dando financiamento a essa indústria. Realmente, ele dá um recurso, um benefício em dinheiro por barril sustentável. E aí, possibilita essa indústria a ficar. Uma coisa importante, e todo mundo entender, é que a tecnologia, a gente precisa iniciar e depois baixar o custo. Então, a gente precisa que essa energia baixe o custo. O biodiesel, na entrada no Brasil, ele não tinha o valor do diesel, e hoje ele tem o valor do diesel, mas para isso ele começou a ter que iniciar a produzir, a desenvolver, e o desenvolvimento de tecnologia vai melhorar, baixar esse custo desse combustível. Então, isso daí é um fato importante. E, de fato, no Brasil, a gente precisa de uma PL, de um mandato, para que você tenha um mercado ali, de certa forma, garantido para esse combustível. E aí, eu, como empresário, eu vou me sentir seguro de investir nessa indústria, porque ele tem um mercado ali na frente. Não só o mercado internacional, apesar de ser grande o mercado internacional, mas a gente sabe da dificuldade do mercado internacional, que passa pela questão tributária do país, que é uma questão muito mais ampla do que os combustíveis renováveis e etc. Passa por uma série de outras questões. Agora, professora, o ano que vem tem a COP30, em Belém do Pará. Esse tema do SAF é um tema para mostrar? Vocês estão se preparando para isso? Sim, então, a gente está se preparando para mostrar todos os benefícios disso e a potencialidade do Brasil, que é impressionante. Quando a gente sai lá fora, a gente está acostumado aqui dentro, mas lá fora a gente é conhecido como, vamos dizer assim, o de vanguarda, o pelé do combustível sustentável. Então, a gente é notório disso daí. Então, eu acho que a COP é muito importante para mostrar a potencialidade do Brasil, que a gente tem condições de produzir energia sustentável a partir de biomassa, sem causar desmatamento, aproveitando terras degradadas. Tem uma questão de uso da terra. O país é um país muito grande. A gente só usa, eu acho, se não me engano, 8% de terras aráveis no Brasil. Então, a gente tem uma condição e um potencial de produção de biomassa muito grande, de uma forma sustentável. E trazendo riqueza para o Brasil, com a agricultura familiar, trazendo riqueza para algumas regiões do Brasil no interior. Não sei se você já observou, mas a indústria do petróleo é uma indústria costeira. Ela traz riqueza para a indústria costeira. O Rio Grande do Norte é uma delas, a gente tem produção de petróleo no Rio Grande do Norte e é na costa. Então, o agronegócio, a produção de biomassa, não. Ela vai trazer riqueza mais para o interior do Brasil e para várias regiões. Então, isso aí é de importância enorme, fora a potencialidade realmente do nosso país de produção de vários tipos de biomassa. Não é uma única, uma variedade enorme. Professora, para encerrar essa conversa agradável, vou fazer uma pergunta complicada. Nós temos hoje no Brasil 10 milhões de hectares com cana-de-açúcar. Metade é para álcool. Já a soja, que é com 44 milhões de hectares, tem uma parcela muito pequena ainda para biodiesel. A pergunta é, a senhora tem alguma ideia? É possível imaginar o tamanho da área agricultada para o SAF aqui no Brasil? Então, na verdade, a gente já tem, né? A gente já tem a soja, só que a gente exporta ela inteira, né? É uma questão, por isso que eu estou dizendo. Há um incentivo da exportação da soja por inteiro. A soja tem uma importância enorme, porque, por incrível que pareça, o óleo que a gente precisa é um subproduto. O produto da soja é a proteína, é a alimentação. O óleo é um subproduto. Só que a gente não esmaga no Brasil, né? A gente manda ela por inteiro para fora. Talvez a gente precisa mudar isso e a gente já teria a biomassa com o que a gente produz hoje. Já teria óleo suficiente. É impossível, né? É você utilizar a quantidade de óleo que a gente já produz no Brasil, né? O biodiesel. Então, a gente já tem isso, a biomassa. Precisa definir que a gente não vai exportar ela assim, vai exportar a proteína e vai ficar com óleo, por exemplo. Então, isso é uma mudança e precisa do mercado se regular quanto a isso. Ou seja, precisa ser mais viável produzir aqui dentro e exportar o produto do que exportar o grão por inteiro, né? Sem falar que há sim outras oleaginosas potencialidades, né? O Dendê, né? O Dendê lá no norte, a Macaúba, que surgiu ali em Minas Gerais. E tem outras culturas para a gente desmover. E para estudar, para fazer no semiárido, por exemplo, tem oleaginosas, né? Como o girassol, como o cártan, que em cerca de 120 dias cresce, produz e morre ali e se adapta muito bem ao solo dos semiáridos, né? Com escassez de água, com estresse hídrico, né? Então, tem muita coisa para estudar, tanto na agroindústria de novas culturas. Isso, a Embrapa faz um papel no Brasil muito bem, né? Com a domesticação da canola, eles fazem, e outras culturas. E, além disso, a gente beneficiar essa biomassa, né? Falta a gente beneficiar essa biomassa e trazer riqueza para eles e a industrialização para eles e não vender ela em natura. Tá bom, professora. Obrigado pela conversa. O que a senhora está mostrando é o seguinte. Tem uma longa estrada a percorrer ainda. Vou botar mãos à obra e percorrer essa estrada. Muito obrigado pela entrevista, professora Amanda. Obrigada, Marcelo. Olha, gente, o que nós aprendemos com a professora Amanda Gondim é realmente uma coisa desafiadora. O Brasil tem, nesse cenário do Conselho para a Aviação, um papel quase central. Claro, como ela disse muito bem, tem que mexer nas regras de comércio e na nossa capacidade de exportar na matéria-prima, para agregar valor. É a mesma coisa se, em vez de exportar milho, exporta o frango com milho embutido nele, exporta o iogurte, em vez de exportar milho, para fazer iogurte nos países que compram milho. Então, é uma coisa muito séria esse tema de agregação de valor. Mas, no caso dos combustíveis, é mais sério ainda, porque substitui, esses combustíveis com a Ossaf para a Aviação, substitui um combustível poluente de origem fóssil. Portanto, o papel do Brasil é um papel diferenciado na direção da descarbonização, e de uma economia verde, de fato, no mundo inteirinho. É isso aí, gente. Até a próxima. Se Deus quiser.